E aí galera, estamos de volta, agora que é o primeiro tempo do jogo entre TH e Dinos É o segundo jogo de hoje, primeiro jogo, a equipe do Beira Mar venceu por 7 a 1 A equipe do 19 de abril E agora, estão jogando neste exato momento Um jogo que envolve as equipes do time do TH e a equipe do Dinos Está 0 a 0 até agora este jogo A temperatura aqui está muito quente Quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão curtindo a gente Eu sou Assis Araújo, levo até você o melhor do esporte João Fonseca está pitando este jogo agora João Fonseca João Fonseca é o árbitro deste jogo E o jogo está 0 a 0 Está 0 a 0 Primeiro jogo, a equipe do Beira Mar venceu o grande Menezes E o menino está no chão, a jogada é um pouco pesada, né? Não vou dizer violenta, mas pesada Com calma, tranquilo, o rapazinho já está em pé E esse é o primeiro tempo, viu galera? Tempo Rapaz, é isso aí Agora teve uma parada, uma parada técnica Galera, cuidado para tomar água Que o solzão está quentão, viu galera? É isso aí, eu sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte Nós estamos aqui no segundo jogo O primeiro jogo, a equipe do Beira Mar venceu por 7 a 1 A equipe do 19 de abril Agora estão jogando o Dinos, que é o de vermelho E o amarelo é o time do TH Grande abraço a todos vocês aí Que estão sempre curtindo aqui a gente Esse flash exclusivo Aqui da Espaço MFM Da nossa Folha do Amador Esse é o Menezes Bora Menezes Porra, bora sair de linha, porra Tá 0x0 o play card Muito bem galera, é isso aí Sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão O Grande Tafanel aí está agora bandeirando Dinos e TH fazendo o segundo jogo aqui deste domingo Dia 13 de setembro do ano de 2020 É o cinquentão aqui do Conselho da Cidade Operária João Fonseca é o árbitro Assistido por Carla Carolina Itafarel Olha o último negócio do TH Esse aqui é o amarelo Entregou aqui para o Menezes Será que... Pra ninguém Pra ninguém Todos vocês aí um grande abraço Alô Tafarel Rapaz, pedra de gol Olha meu Rapaz E o goleiro fez essa defesaça aí Grande abraço a toda essa turma que nos acompanha Jacaré Jacaré Roda Ali na curva do 90 Ali você faz o seu alinhamento E o balanceamento do seu carro Bacana, viu galera Você faz lá Jacaré Rodas Ali na curva do 90 Fera no que faz Comercial Santo Antônio Tudo em Gênesis Alimentício Ali no Estádio Moreirão Restaurante da Cléa Olha o goleiro Um grande abraço Departamento de Esporte Amador da Vila São Luís José Carlos Departamento de Esporte Amador do Santo Antônio Grande Zé Grandão E também o Santana Só que o Santana é que é o presidente Zé Grandão é o presidente do veterano Que está contente porque onde venceu A equipe do Real Olha só aí Livre Mas bateu em cima Escantei Departamento de Esporte Amador do Santo Antônio Meu amigo Santana Departamento de Esporte Amador lá da Pirâmide Raposa Meu amigo Pedrão Alô Pedrão Hoje não teve Nesse final de semana não teve futebol Ali na Raposa E nem na Pirâmide Está todo mundo de folga Bacana Mas a bola continua aqui No Estádio Rosiana Sarney Esse aqui é o 50 Promovido aí pelo Conselho Ontem teve lá no Do Santo Antônio Também teve na Vila Luizão Está tendo agora A Copa Inverno As oitavas de final Dois jogos de manhã E dois jogos da tarde Também na Vila São Luiz Está tendo jogos Na Vila Sarney Grande Zé Francisco Um grande abraço Também está tendo O futebol lá Bateu Tranquilidade aí pro Tetel Continua 0x0 aqui TH e Dinos Esse aqui é o jogo Que fecha a primeira rodada Do 50 aqui do Conselho Um grande abraço A todos vocês aí Que nos acompanham Meu amigo Alteu No bairro da Forquilha Toda essa turma aí Do futebol aí Da Matinha Alô Jamildo Abreu Grande abraço Mas já está vindo aí A Copa Cisarou Sub-13 Começa 19 Já está marcado Apoio aí Do grande Oswaldo Milho Alô Oswaldo Milho Um grande abraço A todos vocês galera Um grande abraço Obrigado aí Pela audiência Na verdade Pela companhia Eu sou a Cisarau Levo até você O melhor do esporte Aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão Jacaré Rodas O seu ponte ali Na curva do 90 Alinhamento e balanceamento Do seu carango É lá Você faz também O seu orçamento grátis Você vai lá Fale com o Albini Comercial Santo Antônio Tudo em Gênero de Alimentiço Ali ao lado do estádio Moreirão Você faz também O seu rap hall Bacaninha Bacana galera É isso aí A todos vocês Um grande abraço Neto de Leni Um grande abraço Bom dia A todos vocês Que estão curtindo Aqui a nossa Transmissão Na Espaço BFM Aqui na nossa página É exatamente Está faltando só um tripé Meu amigo Um tripé Mas está chegando Nós estamos providencendo Um tripé Porque aqui eu faço Muito movimento mesmo Principalmente quando eu estou aqui Que toda hora Um bate nas minhas costas Outro me empurra Outro me pergunta Aí treme aqui Mas nós vamos Acertar tudo isso aí Breve Nós estamos preparando Para fazer realmente Um bom trabalho Para que todos vocês Que sempre nos aplaudem Tenham sempre Uma melhor recepção E uma melhor imagem Bacana Obrigado aí Viu Dei isso É por isso que a gente treme Por isso Eu peço Sempre desculpa Que a gente está aqui Aí a galera fica aqui atrás Empurrando Toda hora me dá um toque Outro dia até caiu a câmera Da minha mão O cara bateu Caiu Agora com o tripé também Eu pedi emprestado Outro dia eu entrevistava Para o meu amigo Ali na Nós estávamos fazendo ali Na 203 Fazendo transmissão Lá pedi um tripé emprestado Os caras me empurraram Quebraram o tripé do cara Lá eu tive de pagar Aí eu digo Que pena Aí a gente tem que arrumar Um dinheirinho aí Para fazer um negócio bonito E o tripézinho Eu já encomendei um Deve estar chegando aí A gente vai deixar ele certinho Aqui Porque a gente vai fazer A nossa transmissão Pela rádio E vamos gravar aqui As imagens E também fazer ao vivo Breve Só que a galera Todas a gente não quer colaborar Que a gente pede aqui Pelo menos aqui Uma gratificação Aqui Meu amigo Os caras choram demais Vai terminar aqui O primeiro tempo Valeu meu amigo Roberto Ramos Mas aí tem um tripézinho Viu Que eu estava falando Esse vídeo do tripé Aí quem está criando tripé Porque a pessoa fica Batendo na gente Aí a gente treme Treme um pouquinho aqui Não é que eu estou nervoso não É porque a pessoa Aí bate A gente anda Aí a máquina A máquina treme aqui um pouquinho Meu amigo Tafaré Um grande abraço Terminou aqui o primeiro tempo Tchau